Olha aqui uma pergunta especial Numa live, determinada live Eu mandei uma pergunta pro Maurílio E aí ele acaba O dia do Maurílio tem que ter 25 horas Ainda não dá tempo Aí ele chegou hoje pra responder Esse aqui do lado, esse aqui é o capa preta Olha a roupa preta dele, olha a farda preta dele É o Wesley Baldo O dia dele tem que ter 27 horas Entendeu? Vamos lá Você lembra a pergunta qual que era? Vou botar ela agora, repita a pergunta aí, vai lá Recapitula a pergunta Fala Maurílio, beleza meu amigo Nessa live dessa semana O Guilherme Oso perguntou isso aqui Netão, o B12 Premium é absorvido pelo metal Igual ao Militec, se sim com quanto km Tem que repor o óleo? Vamos lá, fala aí Maurílio O B12 Premium, que ele é condicionador de metais Ele também é absorvido pelas partes Metálicas do motor Fala aí, Sabadão Eu ponho a sua resposta, beleza? Me manda em vídeo aí Que eu coloco no vídeo Sabadão Em seguida essa pergunta aqui Agora vamos ouvir a resposta aqui Aqui do pai da matéria Os pais da matéria, vai lá Lembra da pergunta aí, Maurílio? E aí, Maurílio? Beleza, Betão? Beleza, tudo bom? Olha então Tamo aqui, agarrado na orelha A esse Vamos aqui, vamos responder a pergunta do inscrito Isso Falar sobre a diferença do condicionador de metais E o B12 Premium, né? Isso Vamos lá, mais uma vez Qual que é a função do condicionador de metais? O condicionador de metais Ele é um redutor de atrito Com aditivo antioxidante, né? E quando a gente vai falar do B12 A gente já está falando de um pacote completo de aditivos, né? Que inclusive É reformulado para poder lubrificar Turbina, né? Todo o sistema do motor E Além disso Ele forma uma película de atação polar, né? Clássico Da linha B12, né? Tanto do B12 Plus Do B12 Turbo E agora do B12 Premium Que até atende Inclusive Veículos Que tem Filtro DPF Certo? Qual que é a diferença Da funcionalidade dos dois? Né? Esse daqui Ele Gruda na parede do motor Por absorção, né? Então ele penetra um pouco ali Nas partes metálicas, né? E preenche As lacunas Que tem ali Nos picos e vales Da usinagem do motor Já quando a gente fala do B12 Ele forma essa película De atração polar É um filme de óleo permanente Né? Que por magnetismo Ele se gruda nas paredes do motor Então é uma ação Químico-física, né? Que acontece Então Essa é a principal diferença, né? Então o B12 Ele é muito mais completo Do que um condicionador de metais Né? Porque ele é um pacote de ativos Com anticorrosivo Antioxidante Antidesgaste Né? Então Ele tem todo esse pacote de ativos Né? Detergente Dispersante Então é um produto um pouco mais Digamos assim Graúdo, né? Com relação a Esse aí é Esse é Garrado da orelha Esse é o cara Esse aqui é o cara É o último lançamento da Vardal Ô Maurílio E aqui o seguinte É Falando assim Falando De maneira coloquial Popular Popular O que é o efeito polar, né? Pega o B12, turma ali Que também tem ele, né? O que é? O efeito polar O que é? No português, claro O que é o efeito polar? Para o pessoal entender Entender Aqui não tem efeito polar, certo? Não, aí não tem Aqui tem? Sim O que é o efeito polar? Então, você é da época da TV de tubo? Sou Da época da TV de tubo? Eu não queria falar sobre isso Mas eu sou Você lembra quando a gente pegava o cabelo E colocava na TV de tubo e arrepiava? Lembro Como é que chamava aquilo? Energia estática Energia estática Campo magnético O B12 é um campo magnético Que é criado entre duas superfícies metálicas O filme lubrificante tem lá Por isso que toda troca Você tem que colocar o 10% de B12 Trocando o óleo 5 litros de óleo Os 500ml de B12 E aí com essa película de atração polar Garante essa redução de atrito Por essa tecnologia Era bem legal A gente era criança Fazia muito isso De arrepiar o cabelo na TV ali Que era um campo magnético Que era criado entre o meu braço e a TV E o B12 ele cria esse campo magnético Entre duas superfícies metálicas Entre duas superfícies do motor Que é um produto aprovado pela NP E pela sequência 3F Então nós estamos falando de um produto comprovado E aprovado Para ser utilizado em motores Wesley e naquela Naquela pressa que a gente trocou uma ideia O senhor falou que aqui nós temos O redutor de atrito Isso E o pacote de aditivos O pacote de aditivos Aqui teria um redutor de atrito um pouco melhor Porque ele é direcionado para a sinalidade Mas aqui existe também Aqui existe também Aqui como o filme de óleo é formado Para a tração polar igual o Marilu bem explicou Ela é permanente E ela fica quando você desliga o motor Você desligou o motor O filme de óleo está lá Esse daqui não Ele forma uma película Já no metal Fica também quando você desliga o motor Porém ele está relacionado Simplesmente a redução de atrito Esse daqui não Ele é uma vitamina para o óleo lubrificante Então você tem aquela autonomia Um pouco maior para o lubrificante Aquela segurança maior para o lubrificante Além de ter a redução de atrito Que é superior A do condicionador de metais Aqui chega a mais de 90% De redução de atrito Enquanto aqui É 90% de redução de atrito Sensacional E a pergunta de um milhão de dólares Que se repete Que eu acabei de me lembrar Guerrilos É A pergunta é a mesma Você responde sobre Sobre lubrificante E você sobre combustível Qual é a A frequência de uso Os bardal No motor Toda a troca de óleo Um sim Um não A cada 20 mil quilômetros E nos combustíveis Todo tanque Um sim Um não Três tanques Fala do motor Maurício Netão Toda a troca de óleo É indispensável A utilização do B12 Se você inscrito Tem uma caminhonete Utiliza lá Óleo lubrificante Para a sua caminhonete B12 premium Porque é compatível Com o DPF Você tem um caminhão Um ônibus B12 turbo Tá Esses dois B12 Protegem o eixo da turbina Ele cria essa película Que eu falei da TV de tubo Do campo magnético Entre duas Superfície metálica No eixo da turbina Isso é muito importante Então toda a troca de óleo É indispensável A utilização do B12 turbo B12 premium Ou da linha B12 plus Para veículos linha flex Então indicado toda a troca Toda a troca de óleo Independente se é uma troca De 5 ou de 10 mil km Independente de uma troca De 5 ou de uma troca De 10 Toda a troca 10% do B12 Você está economizando óleo Você está colocando Uma blindagem no seu motor O legal de lembrar Do B12 Para a linha flex É que existem Motores linha flex Hoje Muitos motores linha flex Hoje Que tem turbina Então está saindo 1.0 turbo 1.4 3 cilindros 1.2 1.3 1.4 turbo E aí já Tem que lubrificar E criar essa película Na turbina Então aí já vem O B12 premium Para poder atender Esses veículos Que possuem Turbina Então linha flex Que não tem turbina Pode colocar o B12 plus Linha flex Que tem turbina Coloca o B12 premium Beleza? Show de bola Wesley E no tanque Qual é a frequência Que deve ser usado No tanque flex e diesel? Aditivos de combustível De uma forma geral O ideal é toda tanqueada Né? Porque você coloca O produto de uso contínuo Agora você quer fazer Um processo de limpeza rápida Aí você coloca A cada 5 mil quilômetros E está ok Aí você pode fazer A cada 5 mil quilômetros Essa é a recomendação Da Barnal Tá? A cada 5 mil quilômetros Um tratamento de choque Efeito clean up Que a gente fala E para a ação Keep clean Aí toda tanqueada É interessante você colocar Porque você vai manter Economia de combustível Vai manter o seu sistema De gestão lubrificado Vai ter toda a ação De descarbonização Enfim Melhorando todo Inclusive o meio ambiente Diminuição de poluentes Então você vai manter O seu sistema de gestão Trabalhando com o novo Permanentemente Show de bola Então a frequência É Obedecendo aqui A diluição aqui Netão E um caminhão Que troca com 50 mil quilômetros Mas aqui existe O A A Tem que colocar a fórmula De 10 a 20% Então no caminhão Ele vai ter Você tem que colocar mais Bardal B12 Entendeu? Então cada motor E cada tanque Tem sua Sua diluição Portanto Cada tanqueada Ou cada troca de óleo Beleza senhoras e senhores? Respondido? Isso aí Vem sempre no profissional Netão Aqui ó Que ele vai saber te indicar O que é o melhor produto É nóis É nóis Falou Show de bola Obrigado Um abraço Ero Sabe aquele ditado Casa de Ferreiro Espeta de pau Aqui não Minha amiga Que casa de Ferreiro Espeta da Bardal Olha lá Olha o capa preto ali ó Vai cargar o power diesel Aqui Ele vai dar uma Vai dar uma Como é que é Aquela Aquela Tonagem não Invenenar o motor Também não Vai dar um upgrade Do motor Só precisa aprender A abrir aqui A tampa do diesel Acho que pegou na pressão Querido Depois de uma longa luta Aqui descobrimos Que enganchou Naquele velho problema Pouca força Era só pouca força Agora aqui ó No tempo que eu era Frentista Olha aqui Olha que top Aí ó Aí ó Tempo que eu era Frentista Tá vendo aí Cheirinho da qualidade Então aqui guerreiros Aqui é o seguinte Casa de Ferreiro Espeta da Bardal Beleza Olha lá Show de bola né Netão Wesley tem qual caminhonete Netão S10 S10 Falei pra ele Hylux S10 Pode comprar E aí ó Agarrou na orelha Beleza guerreiros O máquina Aqui dá Aqui dá